Vocês acharam que não era possível, mas eu estou aqui, e agora para contar histórias de uma maneira diferente. Boas entrevistas, bons convidados, um bate-papo casual. A receita é igual a de todos, a diferença sou eu. Em setembro, vem aí! Boa noite, com Alexandre Frata. E eu não fico em cima do muro, vocês duvidam?